Vai ter até no Spotify. Muito boa tarde, eu sou o professor Henrique Litaif do canal Lógico Online, seja muito bem-vindo à nossa aula, aluno. Não esqueça de pegar, aconselho a pegar a caneta e anotar tudo detalhadamente. Essas questões são questões de vestibular voltadas para a química, são questões de vestibular ENEM e também voltadas para o macro da Universidade do Estado do Amazonas. Essas questões de hoje têm um contexto mais teórico, acima de tudo, mais do que cálculo. Então eu vou tentar ensinar a vocês como ler essas questões, como fazer a aplicação direta de exercício. Dentro do possível, eu vou utilizar cálculos no máximo relacionados com a regra de 3 ou alguma coisa de proporção química. Nada de fórmula, absolutamente nada. Fora alguns casos especiais com relação ao equilíbrio químico e constante equilíbrio e também PH, que é necessário algumas relações. Dito isso, vamos começar a ler agora. Participando da nossa aula, nós temos a nossa querida Dai Cosmo, Marcelo Strauss e Vinícius Oliveira. Como é que você está? Tudo bem? Isso, muito bem. Muito obrigado. Dai, pode ler. Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com o piloto é de 605 kg. E a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições nessa categoria, o mais longo é a Spa-Francorps-Champs, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km. Suponha que um piloto de uma equipe específica, que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 gramas por litro, esteja no circuito de Spa-Francorps-Champs, parado num box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais de 16 voltas ou ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo? Bora descobrir quanto o nosso amigo vai consumir. Passo número 1. Eu sei que eu consumo 75 litros de combustível a cada 100 km. O nosso amigo deu 16 voltas nessa pista que tem 7 km, então ele vai percorrer X. X é igual a 75 multiplicado por 16 vezes 7 dividido por 100. X é igual... Fazendo a conta de cabeça aqui, 75 multiplicado por 16 vezes 7 dividido por 100. Olha, deu 84 certinho. 84 litros. Deixa eu pensar um pouco. Ele falou que a densidade desse combustível é 750 gramas por litro. 750 gramas por litro significa que a massa de 0,75 kg de combustível ocupa... Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Eu gostei da sutileza, Dai, que você perguntou, né? Era para a gente ver o... Meu Deus do céu. Deixa eu começar de novo, tá bom? Olha, é muito comum acontecer isso, tá? Esses problemas... É problema técnico, a gente chama isso daqui, né? Todo mundo está me ouvindo? Está conectado agora? Sim. Muito bem. Vamos lá. Então, o nosso amigo aqui... Então, o nosso amigo aqui, o que que mostra? O que que mostra que é a relação? O que que mostra que é a relação? Ele falou que o nosso amigo... A primeira parte do cálculo, né? São 75 litros a cada 100 km. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, querido. Você está atrasado 5 minutos, querido Ricardo. O nosso amigo aqui, qual a distância de 20? Vai ser X. Então, são 16 voltas que esse cara vai dar. Então, 17 vezes 7 km. Portanto, essa distância vai ficar 75 multiplicado por 16 vezes 7. Tudo isso dividido por 100. X é igual a quanto? X é igual a 84 litros. Isso aqui é o que ele vai efetivamente consumir. A pergunta do problema é... Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, seu carro deverá pesar no mínimo quanto? Bom, o carro dele pesa 605 kg. Mas vamos descobrir quanto que valem e valem em peso esses 84 litros. É bem fácil. Parte do segundo cálculo. A densidade da gasolina que ele falou é de 750 gramas por litro. Ou seja, a gasolina amassa de 0,75 kg de combustível ocupará o volume de 1 litro. Como são 84 litros de gasolina, que equivale a X. X é igual a 84 multiplicado por 0,75. Esse X vai ser igual a quanto? 84 multiplicado por 0,75. São 63 kg. Como o carro já pesa 605 mais 63, isso aqui vai dar quanto? 668 kg, resposta certa é a letra B. Não é que legal? É bem interessante essa questão. Pode ler, Ricardo, essa questão 9, por favor. Ricardo? Ele entrou e saiu, será? Acho que ele só não quer ler, cara. Desculpa te avisar. A parte final do cálculo, Dai, são 600 kg que o carro já pesa, mais os 63 do combustível. Voltei, Luque, desculpa. Pegue a água para o momento tomar remédio. Escuta só, pessoal. Na Fórmula 1 é muito comum, um detalhe técnico que eu quero passar aqui para vocês. Na Fórmula 1 é muito comum não falar em volume do combustível, e sim o peso que o combustível lhe coloca. Porque a razão de densidade pelo volume mostra que o volume da gasolina altera bastante conforme a temperatura no ambiente. Na verdade, vocês já tiveram até algumas aulas sobre isso, né? Que é melhor você abastecer nas primeiras horas da manhã, porque você tem uma temperatura mais baixa, então significa que você coloca maior quantidade de massa pelo volume de combustível. Embora a diferença não seja lá essas Coca-Colas todas, não. A maior diferença foi o álcool, por exemplo. Agora, no caso da Fórmula 1, eles sempre falam de peso, peso da densidade que vocês estão utilizando naquele momento. Questão 9. Pode ler, Ricardo. Vai pegar água de novo? Dai, Marcela, pode ler, por favor. A imagem está muito embaçada aqui, não sei se a minha internet vai olhar aí. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. E só a tampa, ela possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central, sobre o qual se assenta um peso, que controla a pressão. Quando é em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. Aquela válvula vermelhinha, né? O esquema da panela de pressão são apresentados abaixo. Você tem aqui a fonte de calor, o líquido aqui dentro, o vapor. Esse vapor, quando aumenta a temperatura, as moléculas começam a se agitar, aumento de pressão. E tem o limite para a pressão, né? Se eu ultrapassar, isso aqui vai explodir. Beleza. Está aqui o diagrama de fases da água, da temperatura. Esse diagrama de fases, eu vou continuar a leitura do problema, ele relembra um detalhe muito importante. A água, na temperatura ambiente e na pressão de uma atmosfera, ela ferve a 100 graus Celsius. Inclusive, está até aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Uma atmosfera e na pressão na pressão de uma atmosfera e a 100 graus Celsius, a água ferve a 100 graus Celsius. Deixa eu escrever isso daqui. Uma atmosfera ferve a 100 graus Celsius. Senhores, a questão é que quando você aumenta a pressão, o ponto de ebulição da água, porque isso aqui é um limite de fase, só um minuto, rapidinho. Yara, minha querida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Henrique, tudo bem? Pronto para começar, três e meia, três e meia já falo por você, tá bom? Não, é porque hoje eu tenho parânteses de matemática, né? Porque eu preciso... Só um minuto. ... fazer aí... Não, manda as páginas para mim, tudo printado, já fala contigo, tá? Tá bom, então. Verifica a mensagem que eu vou enviar para ti, tá? Tchau. Tchau. Só um minuto, desculpe, rapidinho. ... ... ... ... ... Dá uma olhada logo na Yara, ela já está online, tá bom? Por favor, obrigado. Muito bem, continuando aqui. Então, uma atmosfera eu vou ter 100 graus Celsius. Observe que aqui, nesse gráfico, eu tenho o limite de fase da água. O limite de fase é a temperatura na qual a substância, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, esse limite de fase que dá água é o limite que a gente conhece, que é de 100 graus Celsius a pressão de uma atmosfera. Nessa pressão e nessa temperatura coexiste em estado líquido e estado de vapor. E nós falamos rapidamente que a água, ela começa a passar do estado líquido para o estado de vapor. Tomem cuidado que a gente normalmente não fala estado gasoso, a gente fala estado de vapor. Porque gás é uma substância que não importa quais variações de pressão e temperatura continuam sendo gás. O vapor é a água que passa para o estado de vapor. Significa que quando você altera a pressão e temperatura pode voltar a ser líquida, ela pode voltar a ser sólida, dependendo das condições ambientes. No caso da panela de pressão, a panela de pressão quando você aumenta a temperatura, a água ela vai aumentar a pressão por causa da temperatura. Lembre-se que pressão em um gráfico pressão pela temperatura, esse gráfico é diretamente proporcional. Ou seja, pressão aumentando, temperatura aumentando, pressão aumentando. E nessas condições, a água ela vai ferver em uma temperatura maior. E eu já falo por que isso acontece. Dentro da panela de pressão, a água ela ela ferve em uma temperatura mais ou menos de 121 graus Celsius exatamente. 121 graus Celsius. É por isso que o feijão fica, a feijão e a carne fica pronta mais rápido dentro de uma panela de pressão. Porque quando você aumenta a pressão, a pressão de vapor da água ela cai. Lembre-se que a pressão de vapor é a pressão necessária para que o líquido permaneça no estado líquido. A pressão de vapor da água na temperatura na pressão de uma atmosfera é em torno de 17 milímetros de mercúrio. Ou seja, essa é a pressão para que a água permaneça no estado líquido. A pressão de vapor por exemplo do álcool que a gente passa na nossa mão ela é em torno de 400 milímetros de mercúrio. Ou seja, é necessária uma pressão enorme para que ela se mantenha no estado líquido. É por isso que esses líquidos evaporam com facilidade. Quando você aumenta a temperatura a pressão de vapor na panela de pressão é claro, né? Quando você aumenta a temperatura na panela de pressão a pressão aumenta então a pressão de vapor cai. Ou seja, a água ela demora mais para ferver. Ela demora mais para evaporar. No caso, a partir de 121 graus Celsius. Dito isso, essa história é bem longa, né? O porquê que se usa a panela de pressão? É porque dentro da panela de pressão a temperatura de ebulição da água ela está numa temperatura superior à normal conforme você está vendo aqui no gráfico. E por causa disso a panela de pressão ela é mais eficiente, tá bem? Vamos lá, continuando aqui. Só um minuto, por favor. reinicia 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 a tua internet. Deve ser algum problema na tua rede, tá bom? Que está funcionando. Bom, Ditz daqui ele fala assim a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Ok, isso se deve. Letra A, a pressão em seu interior é igual à pressão externa. Na verdade, isso aqui é falsa. A pressão ela é maior, tá bom? Letra B, a vantagem do uso da panela de pressão é porque é a rapidez, isso se deve à temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água do local. Isso é verdade. Na panela de pressão, conforme a gente pode ver, a pressão ela aumenta. Então, a temperatura de ebulição também aumenta. Consequentemente, nós dizemos que a água afirma numa temperatura maior. Bacana aqui. Letra C, a quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Isso aqui é falso. Na verdade, tem uma questão do Enem sobre isso daqui. Depois que a água ela atinge a temperatura que nós falamos, depois que a água ela atinge essa temperatura, temperatura de que a gente fala de 100 graus Celsius, de 121 graus Celsius, não importa qual quantidade de energia que tu coloca na panela, ela vai continuar a ferver naquela temperatura. Então, quando a tua avó fala que é para aumentar o fogo da panela, é completamente irrelevante. Porque depois que atingir a temperatura, você sabe que a temperatura ela é constante. Temperatura de ebulição, temperatura de ebulição. Ela é constante. Então, se você colocar mais fogo a boca do fogão mais forte, a única variável que vai acontecer é que a água vai evaporar mais rápido. Mais calor, a água evapora mais rápido. Mas não vai se traduzir no cozimento mais rápido. Letra D. Essa rapidez se deve à quantidade de vapor que está sendo liberado pela válvula. A válvula de segurança serve exatamente para isso. Que a temperatura não aumente, que a temperatura e pressão não aumentem demais. Qualquer valor a mais vai saindo vapor e vai liberando, diminuindo o aumento de pressão e temperatura. E letra E. A espessura de sua parede, que é a maior das panelas comuns. Não, não é isso. É feita de metal, apenas mais resistente, é por isso que ela é grossa, tá bom? No caso, é a letra B. Alguém tem alguma pergunta a fazer desse tópico? Embora seja uma aula online, vocês podem fazer perguntas também. senão fica difícil a gente até aprender, né? Temos que participar. Já. Marcela, você consegue enxergar o texto? Consigo. Deixa eu ler aí pra ti. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliequilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas convencionais, constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis de pano deve-se ad. Tem que ler as alternativas? Não, 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 não. Não precisa ler, não. As fraldas descartáveis que contêm o polímero acrilato o polímero acrilato é esse primeiro aqui são mais eficientes que as constituídas de fibra de celulose, né? Que é aquele coelho de bebê algodão. O acrilato não sei se vocês já chegaram a ver algum vídeo alguma vez ele parece aquele um pozinho que você joga na água ele aumenta de tamanho e ele suga toda a água. Na verdade é um polímero extremamente eficiente que a gente vai vai se relacionar. Mas por que que ele é tão eficiente? Normalmente uma uma substância que consegue absorver a água é porque ela é solúvel na água é bem simples mesmo. No caso aqui o que acontece é que a maior eficiência dessas fraldas descartáveis deve-se por causa dessa interação índipolo entre o poliacrilato e a água. No caso ele é índipolo por quê? Por causa disso aqui olha, tá vendo? Aqui é polopositivo aqui é polonegativo. Quando você tem as moléculas de água apresentadas aqui o que que acontece? Você tem o poliacrilato dupla O O menos e aqui Na mais isso aqui é em meio aquoso, né? O que acontece? Então o que acontece é que as moléculas de água elas conseguem se ligar mais facilmente a esse tipo de estrutura. Quando você tem essas estruturas de OH aqui também elas são polares e se dissolvem na água mas isso que eu quero que vocês anotem a polaridade índipolo é muito mais forte que a polaridade comum das outras pontes de hidrogênio porque aqui embora essa molécula de celulosa ela seja ponte de hidrogênio aqui a relação de índipolo ela consegue dissolver melhor e por dissolver melhor ela tem uma ligação mais forte em termos de solubilidade. Então quando você analisa a molécula ele fala bem assim a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação de panos ele fala letra A deve-se as interações dipolo dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio em relação de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água na verdade é a interação ele fala aqui ele fala interações dipolo dipolo mais forte entre o poliacrilato e a água mas não se fala assim tem que falar as moléculas de água isso aqui pode ser mas calma aí rapidinho tá vamos esperar letra B interações íon íon não aqui tem o íon que é esse rapaz aqui e a água é um é uma ligação dipolo né uma molécula não pode ser então isso aqui não pode letra C por causa de ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água não é é ligação íon dipolo não pode ser essa letra D ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água também não é não é ligações de hidrogênio é ligações de íon dipolo letra E interações íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água moléculas de água isso muito bem em relação às ligações de hidrogênio entre celulose e moléculas de água é o que eu tinha falado que essa ligação que eu desenhei aqui ela é mais forte que a ligação de OH lembre-se que celulose conforme vocês estão lembrando ela é uma substância com caráter polar mas ela é solúvel quando você coloca algodão o algodão é fibra de celulose ou pano dentro da água ela dissolve na água não não dissolve ela absorve a água mas ela não é dissolvida nela porque embora a celulose ela tem um caráter polar ou seja ela absorve moléculas de água ela não é tão forte quanto um sal presente nela é bem interessante mesmo o tem uma o poliacrilato meninas fazer um comentário aqui é ele é muito utilizado por exemplo naqueles naqueles absorventes íntimos os absorventes íntimos como o próprio nome já diz ele absorve rapidamente o líquido e principalmente ele reage com ele aumentando de tamanho absorvendo toda a molécula tanto que ele fica completamente seco por fora dele por que que acontece? porque o acrilato ele é altamente higroscópico ou seja ele absorve todas as moléculas de água é como se fosse um pedaço de imã sugando pedacinhos de ferro a imagem é essa mesmo por causa da diferença de polaridade que existe é bem interessante essa questão 22 é muito legal dá uma lida por favor olá minha querida Stephanie como é que você está? ótimo nós temos nós temos uma visita hoje cadê? Oi dona Vanessa muito boa tarde tudo bem? eu sou o professor Henrique Litaif a gente está revisando questões de química Enem e também teóricas mesmo são bem legais mesmo são muito boas já a questão 22 ele fala o seguinte a pele humana quando está bem hidratada adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave em contrapartida quando está ressecada ela perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera para evitar ressecamento da pele é necessário sempre que possível utilizar hidratantes humectantes feito geralmente a base de glicerina e polietileno glicol a retenção de água da superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da hideração dos grupos hidroxilas dos agentes humectantes com umidade contida no ambiente por meio de que tipo de ligação antes de explicar essa questão eu quero que vocês lembrem de detalhe importante uma pele macia é uma pele oleosa tudo bem embora seja seja contraproducente parece uma coisa esquisita essa é a definição de pele macia uma pele dita hidratada é uma pele que contém óleos da nossa pele e caso você não tenha tais óleos da pele por várias razões você passa hidratante e essas substâncias que elas deixam a mão mais macia hoje em dia por causa da época de pandemia nós costumamos lavar as mãos mais vezes e também passar álcool gel e outro tipo de álcool na nossa mão isso de modo geral elas tendem a deixar as mãos mais ressecadas porque essas substâncias elas removem os óleos que existem na sua mão deixando elas mais secas e mais quebradiças em algumas pessoas isso causa problemas gravíssimos de pele até feridas nelas é por isso que o álcool dentro do possível se você tiver pelo menos um álcool com creme hidratante é bem interessante porque ele não vai machucar a tua mão então quando ele fala bem assim nesse caso da retenção de água da superfície da pele promovida pelos hidratantes ou seja são ele permite mais água na pele é consequência da interação de grupos hidroxiloidos agentes amectantes está aqui olha está aqui a glicerina olha a glicerina é um álcool na verdade é um triálcool só que ela tem um aspecto mais oleoso e aqui também o poliotilano glicol ele também tem hidroxilas essas moléculas quando você tem hidroxilas o que acontece elas tendem a se ligar a moléculas de água elas tendem a se ligar em moléculas de água por meio de ligação de hidrogênio a gente chama isso aqui de ponte de hidrogênio então o que acontece por isso que você utiliza essas substâncias porque ela deixa o meio mais úmido mais macio então por que isso acontece ele está falando gente o mectante o mectante o mectante é exatamente isso significa que ele é hidrófilo significa que ele absorve água e ele absorve água nesse caso específico aqui por causa das pontes de hidrogênio então vamos lá letrar ligações iônicas não ligação iônica é ligação de metal com metal fósseis de london a fósseis de london acontece para moléculas apolares no caso aqui eu tenho hidroxilas e tenho oxigênio e também na glicerina eu tenho hidroxilas oxigênio polietileno glicol hidroxilas oxigênio essas moléculas tem caráter polar muito forte e fósseis de london são para moléculas apolares ligações covalentes olha isso aqui é ligação covalente lógico que são ligações covalentes mas eu estou querendo ser mais especial você tem que dizer qual tipo de ligação covalente aí eu falo a ligação covalente que existe entre os átomos normal mas as forças intermoleculares que é o caso que está procurando aqui é a ponte de hidrogênio não é esse caso aqui ligações de pólo de pólo olha de pólo de pólo é quando eu tenho molécula polar polar que é o caso aqui mas só que como eu tenho hidrogênio ligado a fom que é o que ele está falando hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio eu tenho a chamada a ponte de hidrogênio que é a minha resposta continuando questão 25 é bem interessante essa questão aqui também dê uma olhada ele fala o seguinte só um minuto questão 25 ele fala o seguinte o processo de tratamento da água é realizado em várias etapas que incluem coagulação flocação floculação decantação filtragem desinfecção floretação entre outros deixa eu tentar explicar para vocês como é que funciona como é que funciona exatamente esse detalhe a coagulação a floculação é quando a água entra dentro da dentro da estação de tratamento de água você coloca hidróxido sulfato de alumínio hidróxido hidróxido carbonato de cálcio e outras substâncias e essas substâncias elas pegam as partículas maiores do sujeiro e fazem elas flutuarem isso é arrastado e você tem a primeira etapa de limpeza a segunda etapa é a filtração decantação decantação é quando você tem essas partículas e elas as mais pesadas vão para o fundo aí você consegue arrastar tudo depois vem a filtração que como o próprio nome já diz a separação de sólido de líquido a desinfecção que é feita com hipoclorito só de água sanitária que a gente usa e é claro floretação que pela lei brasileira você tem que colocar flúor na água aí ele fala que ele fala que a coagulação e a floculação compreende processos físicos e químicos pelos quais partículas de sujeira são agregadas formando aglomerados densos o suficiente para serem retirados por decantação e esse processo químico envolvido pode ser representado por essa seguinte equação sulfato de alumínio mono hidratado reage com hidrogênio ou carbonato de sódio de cálcio produzindo hidróxido de alumínio sulfato de cálcio gás carbônico isso é um gás tá e água o hidróxido de alumínio que se forma é um colóide gelatinoso eu já ia falar que era gel um colóide gelatinoso é que nem uma massa de gelatina que fica flutuando na água e é ele que pega suas partículas de sujeira podemos afirmar que esse processo é uma transformação evidenciada pelo que bom ele quer saber a olho nu quando você está aqui você está vendo essa reação e aqui tem a água e você está na superfície aqui olhando ele está perguntando como é que você sabe olhando para cá para o recipiente que essa reação está acontecendo aqui é simples em primeiro lugar formam as partículas elas precipitam vão para o fundo e é por isso que são arrastados o problema fala isso e tem uma liberação de gás carbônico aqui olha o gás carbônico é o que? é liberado isso aqui começa o que? a borbulhar então a olho nu como é que você percebe que a reação química está acontecendo? porque o gel precipita e você tem formação de CO2 o gel precipita e você tem a formação do CO2 envolvido no processo então é isso vamos lá letra A precipitação mudança de cor a precipitação tudo bem mudança de cor ninguém falou nada então não pode ser letra B precipitação e liberação de gás eu acho que é essa porque gás carbônico é liberado vamos por enquanto marcar isso daqui tá bom letra C precipitação muito obrigado precipitação e emissão de luz luz não tem luz aqui beleza liberação de gás ok e liberação de luz não tem liberação de gás e mudança de cor ele não comentou nada de mudança de cor aqui então a resposta certa tem que ser a letra B questão 29 Day melhorou a transmissão de internet para a senhora sim eu não acredito leia aí para ver se está boa mesmo a espartame é um edulcorante artificial adoçante dietético que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum permitindo seu uso em pequenas quantidades o espartame é um dos adoçantes mais antigos que existem ele foi descoberto nos anos 60 numa reação sem querer foi completamente por acidente um cidadão ele estava numa empresa que eu esqueci o nome agora pesquisando aminoácidos e ele errou completamente na temperatura e evaporou completamente a experiência dele ele verificou o frasco e esqueceu ele cometeu um erro ele não lavou as mãos direito quando saiu do laboratório e foi tomar o cafezinho dele quando ele estava tomando o café dele ele colocou os dedos na mão e ele sentiu na boca e sentiu um doce tão forte como se fosse toneladas de colheres de açúcar na boca dele aí ele ficou pensando cara que coisa é essa as análises posteriores mostraram que aquela substância que ele achou não era tóxica era uma substância que poderia ser utilizada o principal é que a energia dela era extremamente baixa e a quantidade dela 200 vezes mais doce que o açúcar ou seja uma quantidade mínima dava para adoçar o nosso café e foi um dos primeiros adoçantes para ser utilizado é interessante hoje em dia a gente sabe que eles são um pouco tóxicos e eles atrapalham a dieta dependendo do caso mas na época foi interessante vamos lá continue lendo por favor muito usado pela indústria alimentícia principalmente dos refrigerantes diet tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama é contraindicado portadores de fenil cetomúria uma doença genética rara que provoca acumula fenil lalanina no organismo causando retardo mental o IDA índice de ar aceitável esse adoçante é 40 miligramas por quilograma de massa corpórea com base nas informações do texto a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de é bem simples mesmo esse cálculo a gente vai ter que descobrir qual é a quantidade em mol em primeiro lugar ele falou que eu posso ele falou que a quantidade máxima que eu posso engolir desse cara é de 40 miligramas por quilograma então um quilo da DAI ela pode ser no máximo 40 miligramas como a DAI pesa pesa quanto mesmo a DAI pesa 70 quilos vai dar quanto aqui x x vai ser igual a quanto x é igual a 70 multiplicado por 40 isso aqui vai ser igual a 7 vezes 4 28 2 zeros miligramas x é igual a 2,8 gramas não esquece que miligramas para transformar para grama divide por mil bora transformar isso aqui em mol ele já fez a gentileza de me falar o valor de mol agora é só fazer o cálculo como é que eu faço daqui eu sei que 1 mol desse aspartame equivale 294 gramas se nosso amigo engoliu 2,8 gramas quantos mols vão ser x x é igual a quanto a 2,8 dividido por 294 isso aqui vai ser igual a quanto a 9,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol de aspartame a resposta certa é a letra b anotem por favor só um minuto rapidinho ficou claro aqui meninos é vanessa embora se você quiser fazer alguma pergunta não estiver entendendo algo você pode pode falar está bem eu também Esther os outros alunos não falam parece que eu estou dando aula para espírito questão 30 o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia quando a necessidade quando a quantidade recomendada é o dobro uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro como a estoporose uma doença que atinge os ossos ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis à fratura considerando o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 mol que equivale a 1 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol qual a quantidade qual a quantidade mínima de átomos de cálcio ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades essa aqui é fácil cálculo estequiométrico simples o que eu sei eu sei que 1 mol de cálcio equivale a quanto equivale a 40 gramas então o que significa que 40 gramas de cálcio equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio não esquece meninas quando você faz a relação de cálculo sempre você tem que relacionar o que é dado com o que é pedido na unidade dada na unidade pedida então eu sei que 40 gramas de cálcio equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio agora ele falou que a dose recomendada é o cara toma 500 miligramas e a dose recomendada é o dobro ou seja mil miligramas que equivale a 1 grama para que uma pessoa não esqueça que a pergunta do problema é para que qual a quantidade mínima de átomos de cálcio ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades para que ela supra as suas necessidades a massa ela tem que ser a massa total no caso mil miligramas equivale a 1 grama então são quantos átomos de cálcio x x é igual a quanto x é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 4 vezes 10 40 4 vezes 10 fica mais chique para fazer assim 6 dividido por 4 isso aqui vai ser igual a 1,5 e aqui é divisão de potências divisão de potências de mesma base como é que eu faço? repete a base subtraza os expoentes isso aqui vai ficar 23 23 menos 1 vai ser igual a 22 átomos de cálcio resposta certa letra B mais fácil do que isso só empurrar bêbado na ladeira alguma dúvida? perfeito vamos continuar aqui Dai? a produção de aço envolve não, espera aí Dai eu quero falar uma história já te falei Dai que eu tive uma aluna que ela já foi presa? não já tive uma história muito interessante um dia desse eu vou contar aqui no lógica vamos lá questão 31 pode ler Dai por favor a produção de aço envolve aquecimento do minério de ferro com carbono e ar atmosférico é uma série de reações de oxirredução o produto é chamado de ferro e contém cerca de 3,3% de carbono uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro com gás oxigênio puro os dois principais produtos formados são a aço doce liga de ferro com o teu de 0,3% de carbono restante e gás carbônico as massas molares aproximadas dos elementos de carbono e oxigênio são respectivamente 12 gramas por mol e 16 gramas por mol considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de na verdade é bem simples mesmo é porque nós temos uma reação do carbono com oxigênio para formar CO2 é bem simples mesmo a primeira coisa que nós temos que descobrir nós temos que relacionar é a quantidade de carbonos que nós temos nessa amostra ele falou que eu tenho uma massa total de 2,5 toneladas 2,5 toneladas significa 2.500 quilogramas então eu tenho aqui 2.500 quilogramas de ferro gusa e isso equivale a minha massa total minha massa total equivale a 100% mas a massa de carbono que eu tenho aqui equivale a 3,3% que equivale a X X é igual a 3,3 multiplicado por 2.500 dividido por 100 isso aqui vai ser igual a 82,5 quilogramas de carbono 82,5 quilogramas de carbono e consequentemente 2.500 menos 82,5 2.417,5 quilogramas de ferro ele disse que o nosso ferro ele tem quanto por cento de pureza os dois principais produtos são o aço doce isso aqui que é o aço doce o aço doce que são 2.417,5 quilogramas de ferro que é o aço doce equivale a tudo ele tem uma porcentagem de pureza de quanto que ele falou 99 porque se eu tenho 0,3% de carbono o ferro doce vai ser quanto? vai ser a diferença 100 menos 0,3 isso aqui vai ser igual a 99,7% só 0,3 disso equivale efetivamente ao carbono portanto esse valor aqui vai se chamar de Z Z vai ser igual a quanto? 0,3 multiplicado por 2.417,5 dividido por 99,7 isso aqui vai dar observe que deu 7,27 vamos colocar 7,3 quilogramas tá bom? não esqueça que quando ele fala bem assim você está perdendo uma parte desse ferro então qual vai ser a quantidade de carbono que você vai retirar? eu tinha 82,5 quilogramas de carbono foi perdido nas condições aqui 7,3 quilogramas portanto isso vai ser igual a 32,5 menos 7,3 isso aqui vai ser igual a 75,2 quilogramas essa é a massa de carbono que a gente vai trabalhar o carbono não esqueça que a pergunta do problema é ele quer saber a massa de carbono formada o carbono quando reage com O2 ele produz CO2 nada espetacular essa reação aqui é bem simples o carbono a massa do carbono são 12 gramas e 12 gramas de carbono produzem quanto? produzem 44 gramas de CO2 como eu Henrique estou trabalhando desde o começo da minha história com quilogramas eu vou fazer uma adaptação aqui meninas não pirem tá? 12 quilogramas de carbono produzem 44 quilogramas de CO2 é uma proporção direta então se eu tenho 75,2 quilogramas de carbono isso equivale a quantos quilogramas de CO2? 75,2 vezes 44 dividido por 12 isso aqui vai ser igual aproximadamente 275,73 quilogramas de CO2 ele não quer a resposta exata ele quer a resposta mais próxima e a mais próxima é 275 a alternativa certa é a letra D essa questão particularmente foi uma das questões mais trabalhosas do Enem que eu já vi pelo menos relacionadas a cálculos tequiométricos meninas que vocês estão vendo até o pessoal que está vendo minha aula pela primeira vez todas essas aulas são gravadas é por isso que nem todo mundo está aqui no momento eu vou mandar para você também o vídeo dessa aula aí você pode revisar você pode estudar e você vai fazer essa prova daqui a 14 dias tá bom? só um minuto por favor já continuando aqui deixa o papel recitado a Marcela voltou ou estava ruim a internet dela ainda? acho que ela não voltou não Vini querido como é que você está? tudo certo aí? está tudo certo a gente de novo todo mundo aqui já assistiu aquele programa CSI que tem aquele do luminol que ele aparece com sangue ele brilha já assistiram isso? mas não CSI mas nos filmes não nunca vi é dá para achar cada pessoa e tal depois mesmo depois de não estar mais lá e de marca de sangue sim e o que é mais chique dá para achar a marca de sangue mesmo que tivesse tivesse sido lavado só tem uma maneira só tem uma maneira de de você burlar o luminol só tem uma maneira eu não vou ensinar para vocês porque vocês tem cara de psicopata tá então melhor não tá bom mas é como a substância que todo mundo tem em casa muito fácil questão 32 vamos ler na investigação forense utiliza-se luminol uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue produzindo luz que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue mesmo superfície lavada é proposto que na reação do luminol reação número 1 em meio alcalino na presença de peróxido de hidrogênio e de metal de transição forma-se o composto 3-aminofitalato que sofre uma relaxação dando origem ao produto final da reação número 4 com liberação de energia e de gás nitrogênio que reação interessante energia e gás nitrogênio legal são dados os pesos moleculares do luminol e do 3-aminofitalato que é o 64 na análise de uma amostra biológica para análise forense utilizou-se 54 gramas de luminol e peróxido de hidrogênio em excesso ou seja em uma quantidade apropriada a gente não tem calcular obtendo-se um rendimento final de 70% sendo assim a quantidade de produto final formada na reação foi de quanto? que interessante essa questão muito bem o 1 vai ser o que? o luminol e o nosso amigo aqui vai ser o aminofitalato a proporção aqui é 1 mol aqui está escrito 1 mol também então vamos colocar o luminol vale quanto? vale 167 gramas então o que eu sei? eu sei que 1 mol de luminol reage para começo de conversa com 1 mol de 3-aminofitalato tá bom já chega vamos colocar as massas o luminol vale 177 gramas então eu tenho 177 gramas de luminol isso aqui está para 164 gramas de 3-aminofitalato então ele falou que se eu tiver 54 gramas de luminol eu vou ter quanto desse cara? eu vou ter x reação x né? então x vai ser igual a quanto? 54 vezes esse dividido por esse vai ficar 54 multiplicado por 164 dividido por 177 isso aqui vai ser igual olha é legal quando acontece essas questões vestibular fica mais fácil 50 gramas de 3-aminofitalato 50 gramas de 3-aminofitalato só que esses 50 gramas é cálculo estequiométrico natura por assim dizer foi o cálculo estequiométrico que eu fiz assim na folha de papel e portanto esses 50 gramas de 3-aminofitalato que eu achei aqui isso aqui é para um rendimento de quanto? é para um rendimento teórico rendimento teórico de 100% mas o problema falou que reage que o rendimento da reação é de apenas 70% desse valor então vai dar quanto? vai dar x então vai ficar 50 multiplicado por 70 dividido por 100 isso aqui vai ser igual a 35 gramas de substância da amostra resposta certa também a letra D a linda né qual foi a principal dificuldade que tu sentiu aqui nessa questão? de identificar como é que eu ia começar a fazer o cálculo tipo de ver na moleque que estava um mol por um mol acho que eu não teria visto isso porque está desenhado em forma de molécula e não a reação escrita uma pergunta a pergunta da Dai meninas foi muito perspicaz porque quando vocês sabem fazer cálculos tecnométricos vocês tem que balancear a equação lembra que o professor ensinou para vocês vocês tem que balancear a equação relacionar o que é dado com o que é pedido colocar as unidades na unidade dada na unidade pedida e fazer mas e a proporção de mols aí você lê bem assim que é assim que eu quero que você lê tem um treco estranho aqui uma molécula de um treco estranho porque embora não apareça nada aqui na frente como se tivesse um 1 tá bom aqui também eu tenho um aqui eu tenho um aqui também eu tenho um e aqui a molécula 1 então a proporção todinha então a proporção todinha aqui é de um mol para um mol é por isso que quando eu fiz ele claramente ele está relacionando aqui luminol e ele quer saber o produto final 4 que é aquela substância lá esquisita então vai ficar o que um mol de luminol está para um mol de 3 amino relaciona a massa coloca a massa que ele deu acha o valor de x e diz que essa massa completa por rendimento total e coloca por rendimento pedido na reação mas tinha que prestar atenção na questão da proporção da reação do número de mols excelente pergunta daí muito obrigado tá bom alguém tem alguma pergunta mais para fazer alguma dúvida que ficou tudo bem vamos lá a gente tem que estudar prestar atenção nos detalhes e a gente não pode ter prejuízo tá bom a gente sempre tem que tentar aprender algo a gente não pode ser que nem a Carol Conká que foi entrou no BBB para ganhar 1.5 milhão e perdeu 5 até agora vamos lá continuando aqui questão 33 para se obter 1,5 quilogramas de dióxido de urânio puro matéria-prima para a produção de combustível nuclear é necessário extrair-se e tratar-se uma tonelada de minério caramba mil quilogramas tudo obtém só 1,5 não é interessante assim o rendimento o rendimento do tratamento dado porcentagem o rendimento do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de quanto na verdade é bem simples esse cálculo em primeiro lugar coloca as unidades iguais tá bom a gente trabalha com quilogramas vão ser chiques ele falou uma tonelada uma tonelada significa o que significa mil quilogramas esses mil quilogramas equivalem a minha amostra completa essa é a minha amostra completa que vale a quanto que vale a 100% só que desses mil quilogramas só 1,5 quilograma será utilizado o que presta ou seja a porcentagem x que vai equivaler ao nosso rendimento o que equivalerá ao nosso rendimento então x vai ser igual a quanto vai ser 1,5 multiplicado por 100 dividido por mil isso aqui vai equivaler a 0,15% beleza né questão 36 boa tarde Enzo questão 36 Day me ajude por favor você pode ler a barfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária por isso é utilizada como anticoagulante desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 miligrama por litro entretanto concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias as moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma que apresenta aproximadamente 60% do sangue em volume em um medicamento a barfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa com concentração de 3 miligramas por mililitros o indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento qual o volume máximo da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não como hemorragias causadas pelo anticoagulante então o nosso amigo ele pode pegar no máximo 4 miligramas né 4 miligramas bora ver o que dá pra fazer com esse rapaz aqui passo número 1 eu vou descobrir é o seguinte é verificando os dados do problema ele fala ele fala o seguinte tem uma frase que é importante nesse problema ele fala que as moléculas desse fármaco ficam retidas que representa aproximadamente 60% do sangue em volume o nosso amigo aqui ele tem 5 litros de sangue então 5 litros equivale ao completo sangue dele 100% e 60% disso equivale a X isso aqui vai dar 3 litros esse é o número esse é o valor do sangue que a gente vai ter que fazer cálculo que é o volume do plasma volume do plasma sanguíneo é porque a pergunta do problema ele diz que desde que esteja presente no plasma com uma concentração de taralá taralá ou seja a gente tem que fazer o cálculo em função do volume do plasma muito bem o que que eu sei eu sei o seguinte eu sei que o volume do plasma dele é de 3 litros 3 litros bacana e no máximo esse cabra o coitado ele pode ter uma concentração 1 de de quanto que ele morre está aqui 4 miligramas por litro o remédio que ele me deu lá é de quanto é de 3 miligramas por litro aí ele quer saber o volume que eu posso fazer usar dele para poder fazer esse cálculo isso aqui é diluição simples senhores C1V1 tem que ser igual C2V2 a concentração 1 que eu quero é 4 o volume que eu tenho é 4 desculpa 4 miligramas por litro vou colocar todas as unidades para ser bem chique e qual é o volume que eu tenho o volume que é 3 litros quanto que é a concentração 2 concentração 2 é a concentração do medicamento que eu vou jogar nele que é de 3 miligramas por litro e quanto que é o volume 2 o volume 2 é sabe Deus então cancela aqui litro com litro aqui vai ficar miligrama com miligrama sobra o que por ml vai ficar como esse daqui esse volume vai ser igual a quanto não esquece que isso aqui vai ficar 4 dividido por mil que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 litros esse volume vai ser igual a quanto 4 ml porque para transformar litro para ml basta dividir por mil tá bom tem essa resposta tem resposta certa letra D ficou claro ficou bacana né isso daqui Dai conseguiu tirar cópia aqui consegui questão 37 maravilhosa o peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante ele também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes isso aqui é relativo o peróxido é muito agressivo na presença de soluções ácidas de oxidantes como permanganato de potássio esse óxido decompõe-se conforme a equação a seguir tá aqui olha eu tenho o peróxido de hidrogênio reage com permanganato na presença de ácido sulfúrico libera gás oxigênio sulfato de manganês sulfato de potássio e água de acordo com na verdade essa reação aqui ela é explosiva tá bem perigosa mesmo de acordo com a estecometria da reação acima a quantidade de permanganato necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol de peróxido vai ser igual a quanto quando você faz cálculos tecometrico passo número 1 você tem que relacionar o que é dado com o que é pedido o que ele está dando aqui ele está pedindo a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir com o peróxido então eu vou relacionar quem com quem eu vou relacionar o KmnO4 deixa eu colocar as unidades deixa eu me colocar as unidades por favor a quantidade é mol ele quer mol de permanganato de potássio que é o KmnO4 com para reagir como ele deu a solução mesmo assim eu vou colocar mol tá bom porque eu trabalho com mols ou gramas ou volumes ou moléculas eu sempre trabalho nessa fórmula com mol de H2O2 o problema aqui é que ele não me deu o mol de H2O2 vamos fazer por parte na primeira linha eu coloquei o C o que eu sei é minha interpretação da equação tá bom a equação está dizendo que dois mols de KmnO4 reagem com quantos mols de H2O2 5 mols a proporção é 5 para 2 que é bem simples mesmo mas eu não sei quanto que é a quantidade de H2O2 que eu tenho para reagir eu tenho que calcular a parte eu sei que molaridade é a razão entre o número de mols e o volume mas como eu sou mais chico eu vou fazer o seguinte ele falou que a concentração do H2O2 é quanto? é de 0,1 mol a cada 1 litro ou seja 1000 ml se eu tenho 20 ml isso aqui vale a quantos mols? vale x isso aqui vai ser igual a quanto? vai ser 20 multiplicado por ponto 1 dividido por 1000 isso aqui vai ser igual a 0,002 ou 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol de H2O2 é essa quantidade que reage 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol de H2O2 consequentemente qual é a quantidade de permanganato de potássio que eu vou ter? eu vou ter x x igual a quanto? meio pelos extremos x igual a 2 vezes 2 é 4 dividido por 5 0,8 vezes 10 elevado a menos 3 arrumando isso daqui uma casa para a direita direita é menos isso aqui vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 4 mol de KMNO4 olha isso aqui foi fácil qual vai ser a resposta certa? resposta certa é a letra D de doido Stephanie se tivesse dado 3 letras D seguidas tu já ia trocar né? já a próxima tu também ia fazer isso não né Vanessa? por favor questão 40 eu peraí desculpa 42 42 Dai pode ler essa questão por favor a cal ossa de cálcio cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados geralmente usada para combater proliferação de parasitas essa aplicação também chamada de caiação gera um problema gera um problema elimina micro-organismos benéficos para a árvore a destruição do micro-ambiente no tronco de árvores pintadas com cal é devido ao processo de nossa eu achei que eles pintavam as árvores porque ficavam esteticamente mais bonitas eu nunca sabia que era por isso sinceramente pelo menos o pessoal de alguns locais eles colocam por causa desse motivo mesmo mas originalmente a cal elimina parasitas da árvore o problema é que ela mata também os parasitas que vivem na os micro-organismos que existem vivem na casca da árvore em alguns casos ela mata aquela camada externa lembre-se que a que a planta né ela faz sugando quase tudo através daquela casca né daquele material se tu matar aquilo ali já era né vamos dar uma antes de explicar essa questão vamos lembrar dos detalhes aqui o óxido de cálcio o óxido de cálcio que é o CaO ele reage com água a gente coloca ele dentro da água produzindo o hidróxido de cálcio essa aqui é a etapa 1 né a etapa 2 é quando tem o hidróxido de cálcio que é chamada cal apagada que é aquela cal que está dentro do balde ela é passada na árvore né o que acontece o que acontece é que essa cal ela reage com o CO2 presente no ar produzindo CaCO3 e liberando gás hidrogênio é por isso que os óleos ficam ardendo quando você faz aquele aquele tipo de problema mesmo é seja como for nós temos dois problemas em primeiro lugar o hidróxido de cálcio é um óxido básico ele reage com a água produzindo hidróxido de cálcio né e ele torna o meio ele torna esse meio mais ácido por assim dizer porque vai liberando o gás carbônico no meio é o que acontece satura quando você coloca isso aqui no tronco da árvore o meio que é o tronco da árvore ele fica saturado de íons e como ele fica saturado de íons ele ele tem um processo de osmose né ele vai eliminando ele vai eliminando uma quantidade de íons maior do que o próprio ambiente então o que acontece ele entra em desequilíbrio ele ele provoca a retirada de água do mesmo é por esse motivo que a gente passa cal na parede tem colégios aqui em Manaus não vamos citar nome né que não pinta o colégio né ele fica passando cal na parede do colégio qual o motivo o primeiro motivo é que evita fungo né porque quando você passa cal na parede você evita bastante fungo porque a cal por causa dessa reação dessa diferença de osmose ela retira a água do ambiente ela retirando a água do ambiente ela impede que crie esse micro-organismo lá então esse é o principal motivo de a gente usar cal em vários locais entendido muito bem vamos lá ele continua falando aqui a destruição do micro-ambiente no tronco da árvore pintada com cal devido ao processo de difusão não difusão quando é uma troca não é o caso aqui osmose sim pois a cal retira a água do micro-ambiente você acabei de falar isso tornando inviável o desenvolvimento de micro-organismos esse é o motivo que a gente passa a cal na parede entendeu eu sempre achei na verdade é esquisito passar em cal em árvore mesmo porque a cal ela desidrata os locais ela deixa bem seco mesmo então não é tão bom letra C lá vai desculpa é a letra B a resposta letra C oxidação não oxidação não é isso aqui é uma reação de neutralização meio ácido e molchomose no meu caso aqui aquecimento pois a luz do sol incide sobre o tronco e aquece mesma coisa que falar que o sol mata o coronavírus né por isso que tem muito aqui no Amazonas né letra E vaporização pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera elimina não esse é o motivo mas não é por causa da vaporização é por causa da osmose isso aqui tá falso também resposta certa seria a letra B teve um aluno que me perguntou uma vez dessa questão essa questão acho que é do ano passado ele perguntou por que que não poderia ser vaporização já que ele tá eliminando a água só que ele elimina a água por causa da diferença de concentração que existe entre o meio interno e externo por isso que ele elimina a água ela fica suando a árvore fica ela vai caindo a água e com o tempo ela vai a água e com o tempo ela vai evaporando mas a princípio por causa da reação química ela vai eliminando a água por diferença de concentração já 43 Dai pode ler essa questão por favor Antônio chegou em casa e sentiu vontade de beber água gelada aquele dia estava realmente muito quente ele só precisava refrescar-se mas ao abrir a geladeira não encontrou nenhuma bebida estava tudo vazio ele fora por um instante lembrou que havia se esquecido de colocar as bebidas da geladeira no dia anterior e agora pensou Antônio não tem que fazer o drama e agora e agora e agora pensou Antônio foi quando ele olhou para a garrafa de suco em cima da mesa e teve uma ideia brilhante colocou a garrafa de suco em uma bacia pequena e introduziu cubos de gelo nessa bacia até cobrir metade da garrafa em seguida ele adicionou um pouco de água sobre os cubos e algumas colheres de sal de cozinha passados alguns minutos suco estava bem gelado do jeito que ele queria muito bem o fenômeno descrito no texto vai ser explicado pela quando você coloca a por exemplo quando você tem aqui uma uma vasilha aí você coloca pedras de gelo dentro dela e aqui você coloca a sua cerveja maravilhosa ela vai gelar rapidamente? não ela não vai gelar rapidamente por causa de uma questão de superfície nós temos o gelo é sólido temos uma superfície limitada e ele não vai gelar rapidamente a garrafa só que você está com vontade de tomar suas col o que você faz? você coloca aqui água dentro vai gelar mais rápido que as pedras de gelo sozinho? olha vai claro porque a água ela vai entrar em equilíbrio térmico rapidamente e vocês sabem quando você coloca um copo com gelo e desde que o gelo não esteja completamente derretido a temperatura teoricamente vai ser de zero grau Celsius então você tem um ambiente homogêneo ali de zero grau Celsius dá para gelar a garrafa? dá mas vai demorar um pouco você pode acelerar isso colocando sal quando você coloca um soluto não volátil como sal em um solvente como água você diminui a pressão de vapor dessa substância ou seja a água o que significa isso? que a água ela normalmente a água pura ela tem ponto de fusão ou seja congela zero grau Celsius e ponto de ebulição ela ferve a 100 grau Celsius isso aqui é água pura quando você coloca um soluto não volátil na água como sal você tem um abaixamento da pressão de vapor ou seja a água ela vai congelar em uma temperatura mais baixa e vai ferver em uma temperatura mais alta significa portanto que ela tem um abaixamento do seu ponto de fusão que é o que acontece aqui porque quando você coloca sal na água a água não ferve não, perdão ela não congela mais zero grau Celsius ela vai congelar uma temperatura de menos de dois graus Celsius o que significa isso? significa senhores que se eu tiver o gelo bastante a temperatura vai ficar abaixo de zero e consequentemente vai gelar mais rápido esse fenômeno em que você utiliza um solvente para diminuir ainda mais a temperatura você utiliza um soluto para diminuir ainda mais a temperatura de um solvente chama-se crioscopia que é o estudo das baixas temperaturas a tonoscopia é o aumento da temperatura de ebulição a osmose é a diferença de concentração que existe quando você altera a concentração de um meio como por exemplo do caso anterior ebuloscopia é a relação de pressão de vapor alterando o ponto de ebulição a pressão de vapor é a pressão de um corpo quando você coloca um soluto na volátil ela pode aumentar ou diminuir o fenômeno em si que ele está perguntando é o fenômeno chamado de crioscopia só por curiosidade é melhor fazer essa experiência com álcool se você utilizar álcool misturado com água a temperatura pode chegar rapidamente a menos 5 graus celsius você pode fazer isso ou jogar na costa dos seus amigos que eu fazia quando eu tinha a idade de vocês era melhor algum comentário dai não só estava rindo disso vocês não fazem isso não tudinho não o máximo que fizeram foi jogar cupcake no meu cabelo quando foi meu aniversário no sexto ano menina de condomínio esse pessoal era legal quando chegava o ovo podre a gente enterrava o ovo uma semana antes já questão 45 Vanessa você está com seu microfone Vanessa o legal da aula online que a pessoa pode ficar escondida lá nem fala nada né já 45 Stephanie tu tem tiktok rápido então tu fica gravando aqueles vídeos esquisitos dançando músicas esquisitas não é isso sim ou não e tu tem vergonha de ler minhas aulas hipocrisia já 45 leia o texto a seguir as latas de spray só um minuto por favor as latas de spray normalmente são utilizadas como embalagens para produtos líquidos como tintas desodorantes ou inseticidas o propelente que é o gás que tem dentro do spray vapor pressurizado em equilíbrio com sua forma líquida é utilizado para arrastar o líquido desejado quando a lata de spray é deixada em repouso por um longo período ocorre a separação entre a fase gasosa e líquida do propelente é por isso que todo spray tem as instruções de agite antes de usar é porque quando você tem a o spray fica muito tempo parado o que acontece a fase líquida vai para baixo e a fase gasosa fica em cima e quando você aperta sai só a fase gasosa aí não vai estar bem misturado beleza aí ele fala bem assim caso a válvula seja aberta nessa situação a grande chance de o gás sair carregando consigo pouco ou nada ou nada do produto líquido sim, é verdade assim antes de utilizar um produto em spray deve-se agitar bem a lata de modo que o gás se misture com o produto líquido dessa forma quando a válvula a válvula é aberta o gás se expandirá rapidamente e levará consigo gotículas líquidas do produto na forma de um borrifo ao agitar a lata metálica e acionar a válvula percebe-se que a lata fica bastante fria é verdade do ponto de vista da termodinâmica uma explicação para esse fenômeno o que que é aliás qual a explicação para esse fenômeno isso aqui é uma transformação adiabática deixa eu me tentar explicar com vocês quando o gás ele porque na verdade em termos bem grosseiros quando você está dentro da lata aqui está todo mundo na fase que nós chamamos na fase líquida tá bom tanto gás tanto gás deixa eu colocar aqui tanto gás por assim dizer quanto líquido então esse gás ele está o que nós chamamos de liquefeito tá bom o motivo para isso é que dentro da lata ele está em alta pressão nesse caso para vocês não confundirem lembre-se do gás liquefeito de petróleo e do botijão de gás lá dentro o gás propano ele está no estado líquido e ele fica no estado gasoso quando você abre a válvula do fogão e coloca para queimar essa passagem do estado aqui ó tem o sólido líquido e gasoso quando você passa do estado líquido para o estado gasoso essa reação ela é quando você passa do estado líquido para o estado gasoso essa transformação ela é endotérmica significa que ela absorve calor só que ela absorve calor de onde? do próprio recipiente que a princípio ela está contida quando você aperta a válvula e começa a sair o spray a lata fica mais fria por quê? porque ela está perdendo calor para o ambiente o sistema isso aqui está perdendo calor porque ele está passando do estado líquido para o estado gasoso então ele está está perdendo calor mas só que isso acontece muito rapidamente dentro do sistema então você percebe que óbvio que a lata ela não fica contraindo não tem variação de volume então quando você tem essa expansão extremamente rápida sem variação do volume nós chamamos isso aqui de expansão adiabática por que ela é adiabática? porque a variação de energia ou a energia que ela perde dentro desse sistema ela é obtida pela própria expansão do gás não fui eu que fornecia energia ao sistema ou não foi uma energia externa ao sistema que foi utilizado foi apenas as moléculas do gás que quando se expandem rapidamente retiram a energia que estava dentro da lata a energia do sistema como a lata é metálica como a lata é metálica essa expansão ela causa um fluxo de energia de fora para dentro e é por isso que a gente sente na nossa mão o calor sendo retirado porque quando ela expande rapidamente ela perde calor e como a lata é metálica ela rouba calor da nossa mão para o sistema permanecer estável permanecendo estável dessa forma nós sentimos ficar um pouco mais fria tá bom então vamos ver aqui letra A a agitação da lata e a abertura da válvula catalisa uma reação química que catalisador se for uma transformação rapaz já não há há uma expansão do gás e seu consequentemente restriamento claro acabei de falar endotérmico as paredes metálicas dos recipientes também se esfriam promovendo a sensação de frio das mãos de quem segura a lata essa aqui é verdadeira mas não esqueça que a sensação de frio é porque o calor é roubado da nossa mão é o mesmo motivo por exemplo que quando você pega numa maçaneta de aço que está no seu ambiente você toca nela você sente ela mais fria não que ela esteja mais fria mas pelo fato de ela ser um metal ela rouba calor rapidamente da sua mão e os nervos da sua mão sentem aquilo como se fosse uma diminuição de temperatura tá bom letra C ocorre um rápido aquecimento não aquecimento não ocorre um resfriamento do gás a temperatura do gás não é alterada de modo que o resfriamento não é real apenas uma sensação sentida por quem segura a lata não não é isso não é porque a temperatura do gás se altera sim a questão mesmo é que há uma troca de calor entre o cara que está segurando e o cara o cara que está segurando a lata e o interior dela letra E a agitação da lata e a abertura da válvula promove um pequeno aquecimento do gás na verdade resfriamento então letra B mesmo a resposta pessoal até aqui tudo bem eu vou mandar para vocês isso aqui foi uma lista enorme que eu já separei com um gabarito comentado para todo mundo e o objetivo da aula de hoje era que a gente revisasse se a gente pudesse entender melhor essas questões a gente fez bastante questões eu vou mandar a lista completa para vocês tá bom amanhã deixa eu só parar a gravação aqui rapidinho e aí